E fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui insanamente insano do canal Demon Blade, hoje mais um vídeo E hoje eu vim falar aqui das bases da Fênix, da pior, a melhor base da Fênix Pra você fazer aí na sua Fênix, beleza? Então se você gostou da ideia do vídeo, deixa um likezão aí Se inscreve no canal e bora analisar as bases E galera, pra quem não sabe da mecânica da Fênix, você precisa ter uma catraca desmontada E você vai pegar uma base, que eu já fiz tutorial da base, beleza? Foi dessa base aqui, você vai pegar a base e vai encaixar na catraca desmontada E vai ficar assim, aí quando você for batalhar com a Fênix, essa catraca vai sair Vai dar um impacto muito grande na outra Beyblade Dito isso galera, vamos analisar aqui agora a base da Fênix Então vamos falar dessa base aqui, que foi a base que eu fiz no tutorial, beleza? E essa base aqui, porque que é? Ela é a pior base da Fênix Porque ela é muito leve, ela é feita com duas bacias Essa bacia de cima aqui é a bacia da pedaleira da bicicleta E essa bacia aqui de baixo é a bacia do garfo da bicicleta, beleza? Ela é feita com uma tampinha de limpol, beleza? Você precisa dar uma lâmpada de limpol pra encaixar E você vai precisar de uma ponta de tampinha normal Que é essa tampinha aqui com esfera E ela vai ficar desse jeito aqui, beleza? Ela é a base mais fraca Porque ela é muito leve, então ela pode ser expulsa muito facilmente E tem uma resistência mediana Ela não tem muita resistência e também tem pouca Mas ela é a base mais fraca da Fênix E a outra base é essa base aqui Que é bem melhor do que essa É duas vezes melhor do que essa base aqui Por quê? Porque ela conta com enrolamento Ela é baixa Ela tem mais resistência E ela também é muito melhor por causa disso Ela tem um encaixe muito bom na base da Fênix Na catraca, ó Ela tem um encaixe muito bom E olha como fica o tamanho Fica do tamanho da tampinha certinho Então fica uma Fênix muito mais poderosa do que essa daqui Que essa base pode ficar alta Como essa daqui, essa aqui ficou bem alta Como vocês estão vendo aí, ó Por causa da bacia da P do garfo Que deixou ela bem alta Como vocês estão vendo aí, ó Dá uma diferença boa de altura E o encaixe dela também é bom Vai depender da bacia, né? Mas vamos falar da base em si Essa base aqui é bem melhor Porque ela é bem mais pesada Que tem um rolamento aqui, ó Essa parte aqui é o rolamento Não sei se vocês estão vendo direito E essa outra base Que é a base mais forte de todas A base da minha God Fênix normal É, meu amigo A base V1, base V2 E a God Fênix normal Que conta com uma catraca de base Sim, se você colocar aqui, ó A armadura aqui da catraca Olha como é que vai ficar a Fênix Isso, isso aqui que a God Fênix realmente Conta com a tampinha da MP aqui embaixo Que essa é a melhor tampinha que tem pra fazer Essa ponta branca aqui é a melhor também que tem E ficou com um tamanho muito bom É uma base bem pesada Então vai ter muita resistência E a mecânica da Fênix fica bem melhor Porque a Demon Bleeder Essa mecânica fica melhor nessa base da Fênix Que conta com a catraca embaixo Porque aqui vai estar a catraca, né? Desmontada E quando ela sair Se ela bater na base da Fênix Vai bater nas garrinhas Então essa garrinha vai jogar Vai bater girando, né? Vai jogar a armadura no oponente Com ainda mais força Então a chance de bater no oponente Com mais força Tem o dobro de chance, né? Duas vezes mais chance Porque vai estar aqui Vai sair e vai bater Se a catraca sair e voltar E bater na Fênix Você vai estar girando, né? A base e vai bater na catraca E vai jogar no oponente a catraca E vai dar um impacto Insanamente insano Aí você pode fazer seus shorts Seus vídeos Batalhar aí E vai estar insanamente insano Então essa daqui É a melhor base da Fênix E a desvantagem que tem É que você só pode usar ela soldada Pra essa parte de cima Nunca mais sair, beleza? A minha infelizmente Ainda não tá soldada Por isso que eu não tô usando ela muito Nos shorts nem nada Mas essa daqui É a melhor base da Fênix Que você pode fazer Se você quiser fazer essa base aí Eu infelizmente não tenho tutorial Mas é só você pegar essa bacia da pedaleira Colocar um rolamento aqui E a tampinha com esfera Que vai ficar desse jeito aqui Essa aqui é a melhor base da Fênix Se você não tiver solda Você pode fazer essa base aqui E fica extremamente potente A sua Fênix Então é isso galera Tomando que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu vou deixar as bases aqui Eu só queria trazer esse vídeo Pra dizer pra vocês Que a melhor base da Fênix Porque tem muita gente Que gosta da Fênix Eu sei que tem muita gente Que gosta dessa mecânica E eu queria ajudar aí vocês Pra dizer qual é a melhor base A pior da melhor, beleza? Então é isso galera Se você gostou da Diabo do vídeo Obrigado por quem também chegou até aqui no final Valeu, falou e fui E receba E receba Obrigado por quem também chegou até aqui no final